Mô, cheguei. Já? Que negócio foi rápido esse? Eu fui só pegar ali uns cartãozinhos, aí que chegou. É por causa que eu tava vendo, né, Vila? Tem uns cartãozinhos top de marra agora que chegou. Aí eu tinha feito pedido, né? Aí eu fui receber. E esse tanto envelope? É os cartão. Tudo isso é só cartão? É. Tudo isso é só cartão para elas? Ah, beleza. E são quantos? É pouquinho. Quantos? Cinco. Sem cartão? Uhum. Dá licença aqui. Sem cartão, né? Sem cartão. Dois. Um. Cinco, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tô saindo. Um. Aqui tem nove cartão. Um. O que é que tem? E aí tem cinco. E o que é que tem? Nove. Catóis cartão, Sara. Para que diabo tu quer tanto cartão que tu tá fazendo é coleção, é? Ah, não. É por causa que é bom. Aí eu queria testar. Meu Deus do céu, Sara. Não existe uma coisa dessa não, Sara. Sara, quando eu era menino, eu fazia coleção daqueles cartão de crepe de orelhão. Mas pela primeira vez na vida eu tô vendo cartão de crepe de... Desde o jeito que tá aqui, Sara. Hum. Não, Sara, não tem condição não, pelo amor de Deus, Sara. Meu Deus do céu. Ô, você é exagerado. Pra que isso já deu, irmão? Pra que... Pra que tanto cartão? Não, criatura do céu. Não é tanto cartão não, menino. Só um pouquinho, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu não ia estar fazendo é coleção de cartão. Que foi, Vieira? Eu, hein? Ô, besteira. Tô exagerado demais, hein? Sabe que eu nem uso tudo, não? Tô exagerado demais, hein? Tô exagerado demais, hein? Tô exagerado demais, hein? Tô exagerado demais, hein? Obrigado.